Sejam todos bem-vindos ao canal do Conhecimento. Para quem não me conhece, eu sou o poeta Júlio Dalvorine e vou recitar mais três poemas autorais. O primeiro se chama A Nobre Arte de Viver. Somos parecidos com folhas ao vento. Hoje aqui, amanhã outro momento. A vida inteira leva apenas um segundo. E somos esquecidos pela grande multidão. Carregamos na alma nossa íntima canção. E nossa maestrina é a própria vida. Temperam-se os momentos e nossas conquistas com o saboroso gosto do bondoso coração. E o que somos hoje, amanhã não se sabe ao certo. Tudo passa, tudo recomeça. Feito a eternidade que não tem pressa alguma. Arrastando cada ser, como faz o vento, a pluma. Bom, esse foi o lindo poema A Nobre Arte de Viver. E vamos para o segundo. Vou procurar, vou marcar o meu caderno aqui. Então, vamos lá. Esse, o segundo, se chama No Grande Palco da Vida. O que dizer dos meus momentos de tristeza? Se sei que nem tudo é flor e encantamento. Antes de tudo, acredito que a vida seja, de fato, uma escola. E que suas aulas abordam temas diversos. O aluno precisa sobressair aos mistérios. Se descobrindo em todas as pessoas. A luz precisa da escuridão para existir. Assim como é preciso morrer a semente para nascer a planta vigorosa. É o ciclo eterno devorando a si mesmo. Caos e calmaria, de mãos dadas, se beijando. E nesse imenso palco, encenamos nossas vidas. Com grande esperança de um esplêndido final feliz. Bom, esse segundo é o poema No Grande Palco da Vida. E vamos para o terceiro e último poema de hoje. Seu título é Da Minha Janela Da minha janela eu assisto o mais lindo amanhecer A lua ainda não se escondeu E a estrela da alva, envaidecida, desfila no arrebol Os passarinhos entoam os primeiros cantos E o vento manhoso faz mover os coqueiros Até a coruja, de orelha, foge para a brenha E a juriti ecoa sua voz à beira do riacho Tudo isso vejo da minha janela azul colonial Feito filho do mato, só preciso da natureza Nos poros, nos braços e nos cabelos Dando vida e liberdade ao meu coração de caboclo Agora os olhos do sol já espiam meu telhado E no milharal douram-se as bonecas Enquanto no pasto muge o gado em seresta E o canarinho faz sua festa no galho mais alto da paineira O sereno, a diamantina, as pétalas da roseira E a tamareira se perfuma de sol Os patos no lago nadam em caracol Enchendo de beleza a face imbebe do amanhecer Beleza pessoal, esse então foi o último poema de hoje Chamado Da Minha Janela Gente, é sempre um prazer ter vocês aqui no canal do Conhecimento Como eu disse no início, eu sou o poeta Júlio Dalvorini E quero pedir a vocês que dêem um likezinho aí E compartilhem, se inscrevam no canal Dê uma força para que a poesia continue chegando a todas Abraço e até mais